O projeto de lei que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio deu entrada na Assembleia Legislativa depois do incêndio acontecido em uma casa noturna de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando morreram mais de 200 jovens. A proposta apresentada no Parlamento catarinense dá poder de polícia administrativa aos bombeiros militares. Representantes da categoria estiveram na presidência da Assembleia para reforçar a importância da aprovação do projeto. Muda radicalmente porque nós passamos a ter o poder de polícia administrativa e, portanto, é possível que o bombeiro consiga agilizar ainda mais o trabalho de prevenção. E em algumas situações onde hoje a gente tem que fazer um relatório e encaminhar esperando que a Prefeitura nos apoie ou o Ministério Público ou alguma outra agência, nós vamos conseguir fazer isso imediatamente. Isso é velocidade e, sendo velocidade, a gente consegue resolver muito mais rapidamente os problemas de cada um dos municípios. O assunto foi repercutido também na sessão plenária desta quarta. Este projeto veio para a Assembleia por causa da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no mês de janeiro. Então, enfim, um projeto que já tinha 15 anos, elaborado pelo corpo de bombeiro militar, estava 15 anos dormindo e precisou da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para ele vir para a Assembleia. Aí passou seis meses e parece que se esqueceu disso e se engavetou ele aqui, se reengavetou ele aqui na Assembleia. O projeto de lei está em tramitação na Comissão de Trabalho, que analisa uma emenda apresentada pelo deputado Darcy de Matos e que inclui no projeto as instituições conveniadas com os municípios. O Parlamento deve colocar a matéria em votação nos próximos dias. Na próxima terça-feira, essa matéria, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos delibera sobre a matéria, especificamente sobre a emenda. Sendo acolhida a emenda, o projeto tem que voltar à Comissão de Conselho de Justiça para analisar a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa da emenda. E a partir daí a matéria será remetida à Comissão de Segurança, que pretendemos fazer na quarta-feira de manhã para, ainda na quarta-feira à tarde, colocar a matéria em plenário.